Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS. Pessoal, eu tava aqui vendo, né, a gente já fez o negócio do contrato, né, pra poder fazer contrato com o Bessie, mas a gente não pegou nenhuma, eu queria ver como que elas funcionam. Então, eu trouxe aqui todos os meus cultivadores de Xandau, ou seja, os inúteis, pra uma cidade próxima, porque toda cidade spawna, né, alguns monstros. Aí você pode ir lá caçar eles pra pegar o sangue, ou se você quiser, né, a gente vai tentar, então, pegar aí alguns dos contratos, beleza? Então, eles spawnaram dois aqui, tem um coelho e tem um urso aqui, né, e eles estão no nível 2, né, seria o segundo nível de Core Shaping, digamos assim, que é o mesmo nível que nós estamos, então, eu acho que daria pra gente fazer isso, né, atacar eles. Vamos pegar primeiro, acho que eu vou pegar primeiro o urso. Não, o coelho é mais fácil, porque se eu não conseguir matar os dois, pelo menos o mais fácil a gente vai levar, beleza? Então, eu vou mandar o cachorro aí na frente aqui, pra ver se ele, né, tanca pra gente. O bicho, e aí depois eu mando todo mundo junto, pra ver se dá algum dano, né, de um em um a gente acaba matando esse inimigo, talvez, com sorte, né, vamos lá, então, mandar, nossa, esses artefatos tão horríveis, olha isso, o negócio vai a 2 milímetros por ano de ataque, mas bom, bom que o cachorro também, né, ele tem o Golden Corezinho dele que ele usa, e ao mesmo tempo ele morde, né, então, pelo menos alguma coisa ali, mas é um filhotinho, né, filhotinho batendo ali, mas, assim, tá tancando, tá relativamente ok, o bicho aqui também tá perdendo vida, eu não sei se ele vai conseguir tancar o próximo, hein, falando sério, talvez, se o Fuso conseguir tancar, ele tem 7 mil de Ki, ele não tem muita defesa, nem nada, mas eu acho que ele consegue tancar bem, né, o próximo, enfim, vamos deixar aí, vamos ver se a gente mata então esse bicho, ele está já perdendo todo o Ki, logo, logo ele morre, pronto, caiu, certo, tá inconsciente e tal, aí, como que eu tenho que fazer, não sei se eu posso fazer agora, vamos testar, Fuso tem então habilidade, Fuso, tá, já vi que você sabe fazer os Paranauê no ar, tá ótimo, faz o seguinte, então, selar o contrato, vamos ver como que funfa, já peguei uns itens aqui, né, tinha um pouco de Jade, um pouco de essência de pedra e tal, mas vamos, ó, a gente veio pra isso aqui, ó, tá vendo, Spirit Contract, Hostelinha ficou feliz, ok, temos um Spirit Contract aqui no colchão, certo, se eu não me engano, a descrição meio que fala que você bainda esse negócio no personagem, mas ao mesmo tempo eu acho que não é verdade, então, né, enfim, vamos lá coletar, esses contratos espirituais, eles oferecem diversos bônus, na verdade, deixa eu ver, aqui é atratividade, tá, tesouro nível 4, bem baixo e tal, move speed 2, né, o coelho e tal, enfim, a gente vai poder, inclusive, montar nesses animais, né, nos espirituais pelo mapa, parece que ele pode vir com forma de besta ou forma de animal gigante, certo, então a gente vai ter que ver aqui o que vai sair, parece que é aleatório, e aí eles oferecem, então, bônus de velocidade, bônus, talvez, pra velocidade de aventura fora do mapa, e parece também que eles vão oferecer alguns bônus de aumento de ki, mas só depois Golden Core, então não vai me ajudar a pegar um Golden Core melhor, e quando você tá no nível máximo de Primordial Spirit, então ele vai te dar também algum bônus especial dependendo da espécie do animal, então, por exemplo, oh, isso não vai dar certo, vai feder. É, vocês fizeram o negócio na ordem errada, quem tá levando porrada? Só ver, ó, aqui, o ovo que tá apanhando, tá, o ovo vaza, isso, voltou pro dogo, beleza, vamos lá, cara, vocês não tancam nada perto do dogo, hein, 2 patadas e já está morrendo Esse bicho aqui tem 7.800 É, o costelho também vai ter problema com esse bicho aí Eu não sei se a gente vai ter dano para matar ele mesmo Talvez se a gente revezar aqui as pancadas Vamos ver, reveza você Faz o costelho Tá, está indo para o zílio O zílio não tem condição nenhuma Não tem dano, não tem vida Nossa, vai morrer Certo Vai vazando, vai vazando Provavelmente tomou dano na cara Isso, dor flamejante aqui Certo E é dano interno, a gente tem que usar uma panaceia depois para curar ele Tá voltando para o wolf Beleza, o wolf você vai tancar por 3 segundos, por favor Vamos ver como está vindo Não, não vai dar, velho 6.000 ainda Olha a vida dessa galera Não, não vai dar É o seguinte então, vamos fugir todo mundo A gente pegou já um coelho, tá bom Se o bode cultivesse aqui, não é brincadeira não Pessoal, ele matava em 1 hit Não, 2 né, 1 para tirar o kill e o segundo para, enfim Volta aí todo mundo, vamos para cada lado Corre gritando Na verdade, vem todo mundo aqui Certo, corre você para cá também Tá bom né, a gente pegou um animal Mais do que eu esperava que vocês iriam conseguir Cara, corre velho, corre muito Certo, vai, vai, vai para cá Vocês também continuem vindo Também aparentemente não vem junto Poxa, vai morrer Vai morrer Vai morrer se continua assim Soltou? Soltou, beleza Tá, tomamos algum dano Sim Dano é permanente Não, não perdeu nada, beleza Depleted Marrows vai apodrecer e tal Tá, então basicamente vai ter umas cicatrizes e tal Tem que tacar uma panaceia aí e resolve tudo, eu acho Então está tudo certo Vamos lá então sair E vamos voltar então para a remodelagem do cultivador físico Cultivador físico então terminei de fazer a mão direita de ataque Assim, obviamente ela pode ficar muito melhor Mas vai ter que ser o que vai ter que ser porque a gente tem outras prioridades também Então, está voltando ali a galera Eu botei para esconder os outros carinhas que não são tão importantes E deixo eles fazendo o que quiserem Uma coisa que eu fiz também é o talismã que vocês recomendaram aqui no Discord Que é o talismã falso que eu fiz, certo? De ilustração de everlasting status Isso aqui basicamente é mais renda, digamos assim Quando você pega e... Pega planta, né? Você colhe planta E velocidade de movimento Então para os trabalhadores vai ficar bem interessante Principalmente para o Galinácio Que está basicamente fazendo as coisas ali Enfim, deixa o Galinácio aí E a galera logo logo vai voltar Tá, vamos lá então Cultivador físico, o que a gente está fazendo aqui? Nós terminamos a mão direita 95% de mira E mais 100k de poder de ataque O que é o suficiente no começo E agora a gente está indo para a mão esquerda Que vai ser nosso corpo primário, o principal de defesa O que a gente está tentando pegar? Esse aqui, o Icebound Bone Então ao invés de começar com a essência do Sol A gente vai começando com a essência da Lua nessa mão E a gente tem que pegar esse Icebound Bone Porque ele vai dar muita defesa para a parte do corpo específico Então é um bom upgrade para a defesa E além disso ele ajuda na esquiva global Não só para essa parte do corpo Então o personagem vai ficar mais esquivoso, certo? Bom, está meio difícil de pegar E a gente tem um grande problema também É um Icebound aqui A gente tem um grande problema Que é o fato de que simplesmente não temos, pessoal Infelizmente, essências da Lua suficiente para fazer esse negócio Quase certeza que a gente não vai conseguir Então, quantas que essências que ainda tem? Olha, tem tudo isso aqui de osso para fazer E a hora é colocar um desse aqui também Em todos os órgãos Acho que eram órgãos? Não lembro se eram nos órgãos E... É, defesa não, né? Pela esquiva global Então esquiva em qualquer lugar que você botar Se for global, está valendo Deixa eu ver aqui Lunar... Olha, está vendo? Só tem mais 24 dessas Eu estou indo no Acupoint aqui Que é mais controlado Para ter certeza que a gente não vai gastar nada Se der sorte eu pegar 4 seguidas Beleza, já muda para a próxima e GG E aí a gente está fazendo Psyche Bone Infelizmente não é o que eu precisava Mas estou aceitando Vai dar um pouco de precisão E a gente vai precisar Precisão no ataque e na defesa Lembrando disso Você tem que ver a descrição Porque tem alguns upgrades Que só afetam o ataque ou só a defesa Por exemplo, o Lunar aqui Ele aumenta, cadê? Cris, Secret Body, Endurance Drástica Então ele aumenta muito a defesa Endurance e defesa Do Corpo Secreto Então se você vai colocar isso aqui na mão Você lascou, né? Você estragou o seu Corpo Secreto Remodela tudo de novo Vamos pegar, ao invés do osso afiado A gente vai pegar o osso de aço Que é a versão defensiva também Está vendo? Então esse aqui aumenta a defesa E aquele que a gente usava nesse aqui Aumentava o ataque Certo? Então estamos preparando Ah, o ovo está aqui cultivando Cara Deixa eu ver uma panaceia na cara, vai Cura aí desse negócio Deixa eu ver O Zillion também O Zillion não tem, né? Como? O Zillion está chegando, né? Tá Então continue aí fazendo negócio Eu acho que é panaceia Panaceia normalmente cura todos os problemas espirituais com uma grande facilidade Aí já curou, beleza? Aí já curou, beleza Agora Zillion, vamos lá Eu vou pegar o Zillion também, né? Eu vou pegar o Zillion também, né? Quero que eu vou pegar o Zillion também você consegue pegar essa essência respirando então a gente ainda tá fazendo isso aqui para ver se pega mais um pouco dessas essências mas não é sem esperança cara sério que você botou essa porcaria aqui você botou água velho sério um sério você botou água tá faz o seguinte aqui eu vou falar aqui filtrar esse negócio eu vou falar que você não vai colocar coisas de água aqui por favor certo dá um sorte aqui joga no lixo essa água eu quero comidas que não sejam água de água certo deixa aqui mais perto tá faltando um slot aqui né provavelmente eu tirei para fazer alguma coisa e aí esqueci de colocar inclusive as nossas salinhas aqui estão boas ela conta com uma sala só na polícia não tem portas e aí controle de temperatura não é tem duas negócios de fênix aqui mais um bagulho geladão ali e fica 26 graus fica um ambiente legal lembrando que isso aqui tudo tem uma porta externa apenas na que vai para baixo então como eu vou ter uma cama conta como um quarto para para baixo bônus feng shui feng shui que inclusive está super positivo né e para cima aqui tem uma portinha para sair que dá para outro quarto então não conta como nada além disso é esse quarto aqui também tá precisando uma porta para baixo que tá sendo sanada aqui por essa coisinha que a gente fez beleza nossas tranqueiras aqui tem goldwoods tem cotons tem um monte de coisa beleza vamos lá então pessoal o que eu gostaria de fazer no mundo eu vou mandar então você para cá mudei de plano ouf vai ficar aqui explorando a gente tem que descobrir um lugar que parece ter um lugar lá que tem fênix de jogada a gente pode ir lá fazer isso aqui de boa e aí vou pegar o zillion que tá precisando fazer um break bem especial tá ali ó o break dele porque tudo dele não é fazer uma meditação doidona é o mindgate aqui tá vendo ela já passou e passou nessa brincadeira eu acho que foi suficiente essa aventura talvez enfim precisar fazer uma aventura lá fora ele fez uma aventura então né tá parece que tá passando não tá meio bugado esse negócio não tá subindo você tá cultivando tá travado não tá subindo eu acho que tá bugado enfim deve faltar mais aventura vou deixar na verdade ele se aventurando certo lá no mundo lá em cima lá longe certo que aqui tem lumina cor e é uma seita maligna mas eles gostam de mim né gente deu um monte de presente então o que eu vou fazer mandar o zillion ficar lá como acampamento porque a viagem eu acho que ele não tem velocidade suficiente para ir e voltar rápido o suficiente né para valer a pena inclusive o putz que se você rapaz carolho eu quero levar o coelho pera aí o wolf volta aí dois segundos você volta rapidinho quero levar o coelho para ver se vai aumentar a velocidade ou não cadê o nosso coelho pera aí build targets deve ter chegado no recente opa achou que a gente tem um lance de casca minerando aí sim vamos ver que tem dentro pode ter lei de shendhal quem tem mais sorte nessa buda quer dizer quem menos azarado nesse negócio aqui e vamos lá então luck 4.2 você definitivamente não é e dos outros discípulos definitivamente a galinha não é o fato que a galinha tá viva é um azar é a ruquinha 4.8 do mesmo vem cá então em manda ver vamos ver que tem ali não sei se faz diferença né mas o jogo tem muito olha o outro acento casca caraca mandei fazer mutirão da mineração isso aqui pessoal você acha em pedra inclusive tem uma manha que você faz milagre de montanhas e depois se minera elas para ver né se sai se dropa esses negócios e aí pode vir uns negócios bem interessantes dentro vamos ver que vai sair e o que eu tô legal pera aí eu não posso vacilar com desperdício de coisa no remode vamos só ver se tá tudo certo ó sai que boni a pena de não tá continua aí fazendo suas mudices achou de pio não é ruim pode ajudar na nas tribulações tal basicamente defesa é um buff de defesa a nós abrimos e o manual da farmacopéia dos cinco imperadores isso aqui ó e tá carregando criatura larga aí eu ver que esse negócio é uma copéia dos cinco imperadores ele vai permitir que a gente faça olha pílulas metálicas de pedra de fogo de metal de água e eternidade da justiça isso aqui é interessante rapaz ó pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí o fuso tá precisando de experiência vamos lá então escrever esse manual aí transcrever manual ou vai lá o fuso provavelmente vai ser meu primeiro golden core que eu vou tentar deixar decente mas os outros eu tô pensando sim e simplesmente pessoal passar de nível e dane-se menos o ovo porque ele não tem muito tempo para sobreviver é de bão de método isso aqui faz e aumenta a defesa do artefato impactos meio me aqui vem dropa de cultivadores relatórios que não tem mais quatro por cento de sorte ajuda um pouco vale a pena a gente aprender né já que eu esqueço que o point estão muito baixos mas beleza tá o que eu queria fazer era encontrar o que eu achamos negócio aqui nada a ver sem querer inclusive vai de novo mais coisa pra gente fazer aqui a essência de jade ela tem que tem pedra e teoricamente não é aqui mas eu acho que eu vou colocar vai a pedra pedra alimenta metal se eu colocar aqui talvez fortaleça um pouco não faz uma energia bem zoada mas vamos ver se vai eu não tô usando lugar nenhum né então deixa aí tem também esse aqui ó assistência de pedra mesma coisa eu vou colocar uma lá em cima que tava faltando eu vou encher aqui na sala do metal que não tem nada a ver com isso mas beleza do metal não é a sala da pedra que precisa de metal e aí eu tô botando pedra ali é menos ruim do que né não tem nada de que enfim pelo menos não é negativo e vocês cara cadê seria um contrato que a gente tinha com a besta de fato lá o manual tesouros é que ele tá trazendo aqui ou tá isso ele tá trazendo e tá viajando na maionese tá ovo tá cultivando vem cá então você vai equipar esse contrato certo e aí vamos ver se vai prestar um monte de javalis me atacaram aí ó comida o porquê que eles estão aqui ai velho do céu bugado caramba e tá ela batendo esses bichos e aí 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 deixa eles quebrarem nada não vai é impossível dá um tapa nessa porcaria velho certo tá tem os caras do mal fazendo malignagem a esse bound cuidado para não perder fio da minhada pô esqueci de pegar o estilo desgraça bom já tinha né tá esse mal que tá fazendo aqui beleza basicamente matou esse bicho pode deixar tudo aí watcher daqui também pode dar um hunt beleza beleza tá que eu queria ver o ovo ele tá contrato tá tá contrato agora ele anda em cima do que e aí vamos speed 2 e não diz muita coisa se vai aumentar o bônus de movimento tal no mapa no guia falava que era tipo 900 por cento não sei se isso aí é só para espírito primeiro mano do céu que coisa lerda mano do céu e coisa horroroso tá eu tenho um coelho de utilidade muito duvidosa certo 5 mil aqui tal deixa eu ver se os equipamentos fazem uma coisa contrato espiritual 4 de que parece 4 mais 0 24 legal e aí eu não sei o que ele faz mas eu vou deixar você se aventurando com essa porcaria aí porque dane-se e ver se ele realmente não vai melhorar alguma coisa ou não aventura aí ouf seu medonho coelho gigante mas não é realmente um coelho normal cara olha lá coelhinho normal ali tá indo embora beleza vai e aí tá então vou estar aventurando o que você está fazendo manual pavilion depois ele vai fazer negócio os ele tá indo lá para o negócio daqui é um luxo eu sou uma besta sagrada que vem e dá dias ensolarados para todo mundo se você mata isso é legal você pega os negócios mas tem a condenação também o que não é problema se a gente matar acho que com costelinha vamos ver é tipo um bicho sagrado mesmo então a gente provavelmente vai talvez sofra a ira dos céus não sei mas eu tô aqui tá inconsciente mata de vez com selinho certo tá morto e agora a gente vai dar um butcher aqui dane-se para levar certo remode aqui tá basicamente completo a esse bão de opa eu posso ter passado ponto em fora não a coisa pessoal a gente já colocou os sinos lá em volta para poder fugir caso de uma enorme caca aqui né se o negócio ficar zoado inclusive vocês podem ter notado antes que alguém pergunte no power aqui sim teve um desastre aqui um terremoto eu tô tentando fazer desastre relief mas eu acho que não vai dar tempo não a gente depende bastante na verdade de um evento positivo que dê no meio do negócio então a gente tá basicamente dando pedra para as pessoas na 40 dobrado na dificuldade então é 80 pedras por dia para subir acho que 20 por dia negócio eu indico e a gente tem 20 dias para tentar juntar mil pontos mas enfim outra coisa que eu vou fazer aqui eu vou começar a preparar uma defesa a gente não morrer imediatamente quando começar a treta pode ser ele aceita aqui ó sword shield qual material disponível tem de ferro né tá vamos fazer eu gostaria de centralizar no mapa o centro seria mais ou menos aqui mas eu não quero fazer muito perto da bom dá para fazer mais ou menos aí mesmo vamos fazer em cima da água fiz a questão vamos tentar fazer um florenho aqui é tá vamos tentar fazer então de pedra mármore pode ser por 5 vamos ver mais ou menos centralizado sem perder né um pouco da do solo ali sagrado que a gente pode usar para plantar e tal que é muito muito importante e se puder continue minerando aqui ó bastante coisa a gente vai precisar de bastante brownstone quer saber faz isso aqui tudo brownstone e tal você vai precisar de tudo então quebra tudo lá a gente vai ver depois né se vai usar alguma coisa beleza aí gabriel isso não pode acontecer de jeito nenhum apesar que está na meia noite ainda está respirando beleza icebound mais um ok agora vamos lá próximo tem quantas essências mais nove é quase certeza que eu não vou conseguir né não tem nem suficiente mesmo que acertar se tudo mas tentamos colocar em tudo né aos poucos a gente pode colocando conforme vai ganhando mais essências né então o bonequinho está lá levando os negócios muito bom vai ser uma galinha peraí 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 que essa é a nossa oportunidade de pegar mais bicho uma besta quatro quatro bestas ah mas tudo fraco a que shape é nível mais básico tá esse aqui tá cor shape tá um pouco melhor aqui a gente mata faz contrato faz o que com essas galinhas aí isso precisa de tanto eu não sei nem se a gente tinha que ver qual que é o valor né dos contratos pra ver se vale a pena a gente fazer com esses bichos mas vamos lá vai vamos bater nesse aqui e aí pessoal consegue aguentar dois hits será não não aguentou nenhum beleza aqui a outra certo o wolf chegou ali vai coleta aí mármore por que não nem ó nem tinha percebido que tá rolando a treta ainda já tá morto né próximo com certeza quando ele né não morre na hora é porque uma estourou aqui e a segunda provavelmente que arrancou uma sei lá uma pata alguma coisa assim que não que não é letal é esse aqui realmente atravessou matou na hora tá daria pra pegar carne de galinha ou a gente né bom vamos lá vai tamo aqui mesmo fuso tá fazendo nada então também dá pra dar solchante dá mas eu acho que vai dar ponto de negativo né de maldade sei lá então contratos com principalmente o core shaping cadê aqui por essa aqui ó então vamos fazer pelo menos é no mínimo esse aqui mas ideal seria colocar em todo mundo mesmo e aí depois a gente vê se dá pra vender ou coisa do tipo por que não mais um esse barro de boa ó pessoal tá tudo contratado aqui vamos ver como que nós estamos também do outro lado por favor por favor aí tá bom a gente acha steelbone a roda né mas sai aí ó mais um steelbone beleza eu acho que não vai passar desse dedo hein enfim tem aqui os contratos logo logo a gente pode usar inclusive fuso eu não sei se vai ajudar em alguma coisa ou qualquer coisa mas deixa eu ver você tá no tesouro nível 3 anda a 4 por segundo o coelho acho que era 2 não era então é bem melhor que o aquele coelho mardito aí chegando coelho mardito olha isso pelo menos ele voa né quando você é pelo menos ele voa porque mano do céu ninguém merece um negócio desse certo certo bom pôs deixa eu ver aqui como é que tá a coleção de contratos eles estão tá trazendo ervas shield peel ali e tal não tem nada onde é que você coloca essas porcarias mesmo aqui ó tá então vamos aumentar um pouco a área de itens de estoque pronto e aí agora é isso pessoal nossos animais estão precisando pensar já então eu vou fazer o primeiro fragmento de memória aqui certo primeiro vai ser então observar o que observar a luz é bem ruim e do solo é os dois são bem ruins tá então em teoria eu preciso de um vermelho ainda a gente pegou acho que isso aqui para encher linguiça vamos ver se tem um vermelho para fazer um pensamento aqui tem ansiedade raiva não temos um bom watching fly seria interessante eu tenho um tem outro aqui s2 watching fly a gente pode fazer agora tenso olhar para o céu ouvir o trovão ouvir música não não tem infelizmente não tem tá vou usar então ouvir insetos para isso a gente tem um aqui tem outro aqui a gente vai poder então fazer esse aqui apenas observando então a a gaiolinha aqui de animais de pássaros e aí você vai poder então ouvir insetos e aí vai conseguir formar esse pensamento este outro panda por sua vez você já tem tá só falta um verde no caso deixar eu pensar um pouco mais porque ainda vai ter mais coisas e o tourinho aqui tourinho você tomou dano do que é fi ah do pólen né tá de boas você está precisando de um bagulho vermelho qualquer de novo mesma coisa viu barulho secret bot você não vai esse touro aqui eu quero treinar pra na verdade só pra ele trabalhar pessoal então ele não vai precisar de cultivo quicense nem nada do tipo vai ser tipo meu fazendeiro mesmo tá ele tem dois watch fly a gente provavelmente vai usar então isso aí né observar as pessoas voando como que a gente faria isso deixa eu ver um dois tem esse aqui do lake que eu poderia usar depois é poderia pegar o lake aqui pants deixa eu ver lake ele vai dar mais artesanato e um pouco de percepção pra trabalho logo logo né já está memorizado observar voar a gente faz então em seguida pode ser pensa aí então no lago certo como que a gente observa voar justamente com aquela espada escudo ali de defesa que a gente está fazendo aquele monumento defensivo é basicamente o responsável por fazer animal ver alguma coisa voando então o que a gente vai fazer agora sect isso faz aqui então de ferro aparentemente dá pra fazer em cima da água aí facilita um pouco a vida mais ou menos aqui não é exatamente centralizado mas está próximo e aí já sabe a gente vai fechar então um pouco mais nem se precisa fechar nada impede que você simplesmente deixa esse negócio aí fora e está tudo certo porém também esse aqui era putz esse é o problema de você pegar alguma coisa esse eu não lembro o que era aquela coisa certo mármore aparentemente não era esse não era esse era esse tá só pra deixar aqui certinho e aí um dia a gente fecha isso aqui numa parede em volta até dá pra fazer assim fazer ali também acho que vai precisar pra fechar certo e aqui com certeza também vai precisar de um pouco mais e aqui também certo aí a gente vai lá fecha o negócio tá tudo certo bota umas paredes em volta tudo certo isso aqui é só pra fazer a plataforma pra você poder construir em cima fazer a parede e tal mas em breve a gente vai observar voando aí bichão tá bom aí tudo certo deixa eu ver aqui como tá modelando a gente tava fazendo tal modelagem de vezes oito de de espectro que é lá que você ganha observando observando respirando perto de túmulos e tal então vai ajudar e aí o do pensamento putz você tava no máximo né ih rapaz dá problema vou ter que tirar alguma coisa rapaz todos eles são bem um tês tiro de ver voar vai vamos tentar de novo é ele falou que observou e não conseguiu tirar nada vamos tentar de novo então é pra ah ele vai voltar lá pra cima pra voltar tá bom eu vim aqui as construções logo logo a gente traz aqui também os negócios GG como é que tá exploração lá fora tá em 11% ainda e lá em cima nem chegou ainda é lá é longe pra cacete bem bem longe certo animal tá voltando agora tá 40 de 40 acho que agora ele conseguiu pegar o som dos insetos não você não conseguiu pegar o som dos insetos porque eu não coloquei ali eu sou gênio velho eu sou um gênio tá você tem que pegar isso memoriza uma besteira aí você apaga aí liberando espaço aí sim você vai lá e faz de novo beleza a primeira a primeira bat aqui de de upgrades usando a essência espectral a gente tá conseguindo então colocar grey bone ao invés do bala for bone que dá um pouco mais de defesa e chance de defesa ou seja é totalmente defensivo ralar o bone também dá chance de ataque e defesa certo a gente vai precisar de alguns aí então já enche logo o slot e é isso esse aqui basicamente tá quase completo se você quiser botar mais um rate aí manda ver só pra completar de resto tá fazendo aqui os outros o pandovski e aí pandovski saber se foi ou eu estraguei a oportunidade quando eu tentei fazer errado eu acho que eu estraguei eu acho que eu estraguei agora ele não pode ouvir mais insetos aí é bom ah não não ele não tinha ido ainda beleza vamos ver servou isso pronto agora ele tem o pensamento dos insetos sendo assim agora ele vai pensar sobre isso o som dos insetos e aí vai juntar um dois e esse aqui três pra formar uma fragmento inteligência primeiro né são três no mínimo pra poder despertar ele preferência você vai querer mais mas você tem que maneirar um pouco se colocar demais a tribulação vem em muito curto tempo né você tá aventurando você tá cultivando e você tá aventurando também beleza o pessoal apareceu aqui finalmente um touro então a gente vai ter dois touros um que vai demorar um milhão de anos pra terminar de sair do forno e um que veio aqui nos visitar uma toura no caso como vocês podem ver ela veio até com que sense bom por incrível que pareça quer dizer não é bom mas vocês entenderam ó touro excelentes trabalhadores putz eu não vi quanto tempo você tem de vida 81 dias né é vai servir por 81 dias bom todos aqui então tem que sense não ligam cozinha constrói principalmente na fazenda top do top eu vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte eu vou pegar você mesmo talisman que eu tinha te dado aqui de fazer então pode largar deixa ele aí no chão inclusive de agilidade até pode eu acho que eu tenho sobrando acho que eu tenho sobrando aqui ó equipa talisman aqui de harvest tal e essa torovska aqui a gente vai colocar pra ser fazendeira primariamente deixa eu ver orc e healers se precisar mas não é a prioridade eu quero que você faça chefe também pode até ser hunter não healer pode ser farmer com certeza tor é muito bom de fazenda miner talvez não logger talvez não talvez talvez não então basicamente faz isso e aí quando você não tiver o que fazer você pode minerar mesmo e carregar coisa só isso mesmo eu nem precisa minerar você é muito ruim disso é isso basicamente é cuidar da fazenda se tiver assim tem o que fazer eu faço mais fazenda basicamente vai ser essa sua vida aí beleza e se eu não me engano eu tenho mais um talismã de movimento então vai ajudar um pouco mais cadê ip cadê talismã de movimento tem um pequenininho aqui invisibilidade agility bem porcaria mas entre porcarias e porcarias a gente coloca uma porcaria aí e fica tudo certo inclusive o talismã que você estava usando de cultivo não esse aqui é do bom tá tem um talismã sobrando não eu tenho uns talismãs então coisa escrita tem um carinha que está querendo um talismã de presente eu não sei se isso aqui conta inclusive tem a soul pearl aqui parada tenho duas eu nem sei de onde que essa aqui veio cara enfim pega aí leva lá falta a temperatura lá dentro 18 graus isso aqui vai cair para uns menos 10 talvez eu acho que meus cultivadores vão ficar de boas ali dentro então conseguindo os materiais a sala de fogo sempre é mais difícil de pegar inclusive o lugar que eu estou tentando abrir ali no canto vai ter pena de fênix e tal vai vai dar para vazar uns negócios de fogo legais cadê mundo aqui nessa área aqui tem um lugar legal a gente só precisa fazer um talismãozinho sagrado aqui já era o que te falta para fazer mais talismãs trem de soul gen tá tem que tirar uma de alguém tem que esperar alguém me atacar ou tiro lá de alguma coisa mas eu não quero ficar conhecido como maligno inclusive está vindo aqui um monte de coisa ah delicia vai trabalhar hein troves que já está vou até mudar isso aqui merece nome então vai ser por ovisca pronto a vida russa tchau 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 Amém.